Música Pareciam pintados para a guerra e muitas vezes trocaram a bola pelas pernas dos adversários. Kleber quase partiu Marcelinho no meio e deixou o Palmeiras com um homem a menos aos 20 minutos de jogo. Mas também houve futebol nesta emocionante decisão do Campeonato Paulista. O Corinthians podia perder por até dois gols de diferença e deu o primeiro golpe. Marcelinho tentou de pé esquerdo, mas marcou mesmo com o direito. Só que o Palmeiras de Luiz Felipe é um daqueles times que não desistem jamais. Primeiro Evair aproveita o toque de Paulo Nunes para chutar longe do alcance do goleiro Maurício. Logo em seguida Evair não desperdiça a bobeada de Maurício e do lateral índio. A partida que já era tensa ficou dramática no segundo tempo. O Palmeiras atacava. O Corinthians contra atacava. E foi assim até que Ricardinho deixou Edilson livre para fazer 2x2. Mas Edilson escolheu a pior maneira para festejar. Preferiu provocar, fazer embaixadinhas, colocar a bola nas costas. A resposta de Júnior veio rápida. A de Paulo Nunes também. Nós não temos culpa se eles não ganharam o Libertadores. Nós não temos culpa não. Faltou respeito. Alegando confusão generalizada, o árbitro Paulo César de Oliveira determinou o final do jogo, aos 30 minutos do segundo tempo. Terminada a confusão, os corintianos deram a volta olímpica. Inclusive Edilson, que disse que apenas respondeu em campo as provocações que recebeu durante toda a semana. De repente aceitei a provocação. Quando a gente faz uma provocação ao Palmeiras, acontece isso, eu não posso fazer nada.